Oi, eu sou o Kadun, sou ex-atleta da Seleção Brasileira e estou no Herança Olímpica. Desde cedo, porque minha família toda é de esporte, minha mãe jogava basquete na Seleção Brasileira, jogou até perto dos anos 60, quando eu nasci, né? Nasci em 59. Minha mãe estava grávida, em 59, deixou de ir num pan-americano porque eu já estava grávida e daí abandonou a Seleção por conta de cuidar do filho. Então eu tenho fotos assim em quadra de basquete engatinhando. Então desde cedo o basquete faz parte da minha vida. Comecei a treinar efetivamente com 11 anos, assim, de treinar regularmente, mas eu sempre gostei de basquete. E daí comecei a minha carreira com essa idade e foi longe. Quando eu entrei na Seleção efetiva mesmo, que foi daí um pré-olímpico antes da Olimpíada de Moscou, o pré-olímpico foi assim no mesmo ano, foi dois meses antes. Daí foi todo o melhor time, assim, eu fui cortado no último corte. Eu chorei três dias seguidos de ter sido cortado. Não fui para o pré-olímpico e foi em Porto Rico. O Brasil não se classificou, ficou em quarto lugar, mas aí teve o boicote na Olimpíada de 80, de Moscou. E o Brasil foi convidado. E daí na nova convocação, aí eu fiquei no time, fiquei nos 12 que foram para a Olimpíada. Foi a minha primeira campeonato grande, assim, foi a Olimpíada de Moscou. Acho que eu consigo mais hoje do que na época, assim, eu, eu, assim, na época você não tem tanta noção, sabe? Um negócio que é grandioso, mas hoje a gente vê, né, participando, tendo visto tudo o que aconteceu, né, na minha carreira, todos os jogos que eu participei, a gente vê o negócio, é um momento único, a maior festa do esporte mundial. A gente convive com atletas famosíssimos, assim, no dia a dia, comendo na mesa do lado, no refeitório. Então, você começa a ter mais, eu começo a ter mais consciência das coisas depois que eu parei de jogar. Comecei a ter um pouco mais depois que eu parei de jogar, acompanhando outros jogos, né, como torcedor, você começa a ter mais sentido da grandiosidade que foi. Então, é um negócio, é o máximo. Bom, acho que a primeira, assim, pela, pelo no viciado, né, eu tinha 19 anos na época, passando para 20 anos, em Moscou, em 1980, um negócio lindo, maravilhoso, eu tinha pouco tempo de seleção brasileira, um ano e meio de seleção brasileira, e a última, em Barcelona, em 92, por jogar com o time americano, né, o time original, o Dream Team original, o time do Sonhos original, contra Michael Jordan, contra Magic Johnson. Esse foi um momento marcante e lindo, assim, eu tenho um negócio que eu guardo para mim, assim, eu era número 9 na seleção e o Michael Jordan era número 9 na seleção. Então, quando perfilou, assim, para cumprimentar os dois times, eu dei a mão para o homem, né. E trocamos, assim, lembranças, uma camiseta, um boné, até tem o boné dele até hoje que eu guardo, durante muitos anos, foi assim, eu usei, assim, aquele boné, assim, como um amuleto, assim, sabe, ia para um jogo, passava a mão no boné, emprestei para uma prima minha que foi jogar na seleção brasileira feminina no campeonato mundial, ela levou no campeonato, então, um boné que ficou para mim como um amuleto, assim, do Michael Jordan me dando, até hoje eu tenho, às vezes eu vou para uma reunião hoje com um negócio, eu passo a mão no boné, assim, lembro de alguma coisa, então é um negócio que, realmente, que marcou muito. Bom, com a família, principalmente, né, dos meus pais que jogavam basquete, está junto, a minha tia, a Marilena, que também estava sempre dando, dando algum conselho, alguma coisa assim, então, dentro de casa, isso foi importantíssimo. De jogador, eu tinha alguns jogadores que eu me espelhava, que eu gostava de ver jogar, o Carioquinha, por exemplo, jogador que eu gostava muito de ver jogar, quando eu comecei a jogar, ele já estava na seleção, depois jogamos juntos, em duas Olimpíadas, então é um negócio que, um jogador que eu gostava muito. Eu tinha muito, assim, convivia muito no dia a dia com o Oscar e com o Marcel, né, foram meus companheiros, nas quatro Olimpíadas, a gente dividir quartos, passear junto, então eu sempre escutava muito aos dois o que eles falavam, e era um referência para mim como liderança, como vontade do que faziam, então eu acho que esses dois, da minha geração, fundamentais também na minha formação, e uma admiração muito grande para os jogadores da minha posição, né, jogadores que eu fui reserva muitas vezes, Mauri e Guerrinha, que jogadores que a gente também foi junto para muitos jogos, muitas seleções, e que eu admirava por tudo que faziam os jogadores da minha posição especificamente. Essa vitória nossa no Pará Americano, a gente cansa de ver hoje em dia, assim, de reportagens, de pessoas falando que isso mudou a história do basquete, né, porque os Estados Unidos nunca haviam perdido em casa um jogo de basquete, nunca haviam levado mais de 100 pontos, nós ganhamos eles em 120, naquela época em 87, então começou a pensar-se ali em poder os profissionais irem para jogar os Jogos Olímpicos. E daí na fórmula da Olimpíada em 88 perderam de novo, depois em 92 formaram aquele time. Então a gente escuta muito falar que a gente mudou um pouco a história do basquete por conta disso, de começar a arremessar mais de três pontos, isso nós estamos falando há quase 30 anos atrás, né. Acho que ia ser bem bacana. Na época eu nem pensava nisso, né, a gente não imaginava que o Brasil poderia ou teria condições, e não tinha na época, de sediar uma Olimpíada, mas eu imagino que seria bem bacana, assim, de jogar um campeonato dessa importância, sabendo que a família está ali do lado, os amigos estão ali do lado, essa pressão, acho que é uma pressão positiva, legal demais. O crescimento é fácil de se notar nos anos para cá do NBP, depois da organização dos clubes. Acho que os clubes estão melhorando a sua organização, estão melhorando, estão aumentando o número de jogadores, isso é o fundamental. Só aumentar o número de equipes, aumentar o número de jogadores, para de quantidade a gente tirar a qualidade, isso está acontecendo. Se a gente olhar, assim, do que a gente tinha no basquete há 10 anos atrás, a mudança é enorme, mas, assim, tem muita coisa para crescer ainda, a gente pode melhorar muito, e acho que o caminho é esse, o caminho está certíssimo, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Eu diria que Oscar e Marcel, Marquinhos e Israel, e acho que o Mauri de Armador, seriam os jogadores que eu colocaria. Então, Mauri de Armador, Marcel e Oscar de laterais, e Marquinhos e Israel de pivôs. Os jogadores que eu convivi, que eu admiro demais, são, com certeza, os melhores jogadores de basquete do Brasil, de todos os tempos, e jogadores, quando a gente convive, a gente aprende a ver outras coisas, né, que não só o scout no final do jogo, mas muitas outras coisas, de liderança, de junto no dia a dia, a gente, às vezes, quando eu vim em seleção, 3, 4 meses viajando, então... Eu me lembro, na Olimpíada de Moscou, depois que nós perdemos esse jogo para Yugoslávia, que foi meio que roubado, assim, a gente iria para disputar a semifinal, depois, no alojamento, no refeitório, nós sentamos para comer, assim, eu, Oscar e o Marcel, a gente sempre estava junto, e o Marcel sempre um cara, assim, muito frio, assim, nas coisas, e o Oscar, assim, um cara muito emoção, né, e eu sempre meio, assim, no meio dos dois, né, aí o Oscar falou, assim, começou a falar do jogo, o Marcel, que coisa, né, e começou a chorar do jogo, assim, de lembrar do jogo, começou a chorar, e o Marcel, mas, cara, que bobagem, foi só um jogo, essas coisas, assim, cada um dá uma olhada, e virou para mim, e eu também estava chorando, então, eu me lembro bem, assim, isso foi em 1980, olha só, bastante tempo atrás, mas é uma coisa que me veio, assim, quando você perguntou, então, a gente teve muito, nós três, assim, essas coisas, assim, de choro, em jogo, e na final do Pan-Americano em 87, também, e o Marcel sempre friozão com as coisas, dando risada à situação, e o Oscar muito mais do choro, nós começamos juntos em seleção em 79, nós três, e fomos juntos até 92, então, a história me lembra muito, assim, vamos pensar, mas essa que me veio na cabeça, assim, no show em Moscou.